Seja muito bem-vindo à TV Comédia. Estamos aqui para mais um Tom e Nota, ao lado do evangelista João Oronato. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Muito obrigado. Estamos aqui para a lição Pluralismo Filosófico e a Igreja. Olha que chique! Tema denso, não? Tema muito bom, tema denso e eu creio que vai ser muito importante para nós. Vamos falar um pouquinho de verdades, se existe uma verdade absoluta, pós-modernidade. Então fique até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida e para a sua classe da Escola Bíblica Dominical. João, para nós começarmos, a lição fala sobre a pós-modernidade. Como que a pós-modernidade influencia o cristianismo? Primeiramente, muito obrigado a vocês que nos assistem aqui, nesse mais esse Tom e Nota. Nós estamos sendo hoje privilegiados, né? Gravando Tom e Nota ao vivo. Ao vivo, durante o Comec. Durante o Comec. Comec, nós estamos aqui. Chique demais. Pois é, pós-modernidade. O que é pós-modernidade? É nada mais do que o tempo que a gente vive. E como a gente chama o tempo que a gente vive? A gente tem que dar um nome para ele. Por exemplo, o povo da Idade Média. Sabia que eles viviam a Idade Média? Não sabia. Depois que passou, o que eles foram chamar de Idade Média? E o nosso tempo? Como nós chamamos o tempo que nós vivemos? Como não tem um nome e nós estamos após a modernidade, nós chamamos hoje de pós-modernidade. Que é caracterizado por esses dias cujo pensamento, cuja economia, cujo tempo em que nós vivemos são caracterizados por três coisas. Quais coisas são essas? A privatização. O que é a privatização? Nós vivemos um mundo regido pela propriedade privada, por escolhas privadas, e isso é o fundamento do capitalismo moderno. A secularização. O que é a secularização? É o completo divórcio e separação das coisas de Deus com as demais coisas. A reforma protestante é a primeira que promove essa secularização ao separar a igreja de Estado. Mas essa secularização, como marca da pós-modernidade, ela é complicada porque ela vai até a vida do indivíduo, separando a sua vida religiosa da sua vida do dia a dia. Uma coisa é eu no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, outra coisa é eu dentro da igreja. E isso é uma marca do tempo que nós vivemos, uma marca da pós-modernidade. E a outra terceira marca, o tripé, que completa o tripé da pós-modernidade, é a pluralização, que é exatamente o tema da nossa revista. E nós trazemos aí uma série de definições na nossa lição, mas resumindo em viúdos. A pluralização diz que, da mesma forma que nós possuímos uma vida privada, cada um também possui a sua verdade privada. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua verdade, você crê nela e para você é uma verdade. Eu tenho a minha verdade, eu creio nela e para mim é a minha verdade. E todo mundo vive bem com isso. É um mundo pluralista em ideias. Essa é a característica geral da pós-modernidade. Esse é o tripé que a pós-modernidade. Amém. E dentro disso, João, nós temos uma verdade absoluta, que são as Escrituras Sagradas. Como que nós podemos ter uma verdade absoluta em um mundo pluralista? Há uma base bíblica para esse pluralismo? Pois é. A pluralização é a que mais influencia na nossa fé dentro desse tripé. Por quê? Eu e você cremos em Jesus Cristo. Eu e você cremos em Deus, somos cristãos. E onde nós encontramos o fundamento da nossa fé? Onde está escrito? Onde está relatado? A Bíblia. E essa Bíblia, ela nos conta verdades acerca da nossa fé, que fundamentam ela. E isso, para nós, é uma verdade. Tanto que uma das características que nós cremos na Bíblia é a sua veracidade, a sua inerrância e a sua universalidade. A aplicação, independente do tempo, independente da cultura, isso é uma característica bíblica. E a pluralização vem de forma a dizer para a igreja que, não, essa é a sua verdade, essa não é a minha verdade. Por isso, o principal desafio do crente, frente à pluralização das ideias, é saber que o que é plural é o mundo. Mas a verdade bíblica, ela permanece a mesma, independente da era, independente do tempo, independente da cultura, independente da ocasião. Isso é o que acontece com a gente lá na sala da faculdade, da escola, quando a nossa fé, ela é combatida por algum professor, por algum colega. Por quê? Porque são pessoas pluralistas, que acreditam ter a verdade delas e, consequentemente, nos considerar um erro. Mas nós não cremos na verdade eterna que está em Deus, reveladas nas suas escrituras. Por isso, a importância de conhecer a Bíblia. Porque você só pode defender a sua verdade quando você conhece o que é essa verdade. E, a partir daí, viver ela e ignorar tudo aquilo que é bagunzeiro que o mundo traz, que tenta nos desviar do caminho e nos levar a essa pluralidade de interesse. Então, podemos dizer que nós temos uma verdade absoluta. Temos uma verdade absoluta em Cristo, única, imutável e eterna. Então, não há uma base para um pluralismo religioso. Não há um dos aspectos que o senhor trata na revista. Então, nós temos uma fé única, centrada nas Escrituras. Única e exclusivamente nas Escrituras. Como eu já falei, a nossa Bíblia Sagrada é inerrante. Ela não é. E ela é aquilo que norteia a nossa fé. Então, se você não crê na Bíblia, se você não acredita nas palavras dela, é porque você acredita em outras coisas. Mas, se você tem a sua fé fundamentada nas Escrituras, é a partir dela que você vai enxergar o mundo. E ela vai ser a verdade, que nós sabemos que é a verdade, única e exclusiva, que vai direcionar a sua vida e te guiar a viver no centro da vontade de Deus. Mas, agora, a partir do momento que nós abrimos as portas para a possibilidade de outras verdades, o pluralismo toma conta do nosso coração, entra a dúvida, entra a incerteza, e nós passamos a nos moldar a esse tempo pós-moderno. Mas, o Espírito Santo testifica no nosso coração da verdade bíblica, que é essencial e não pode ser trocada pelo cristão por nada. E, dentro dessa verdade bíblica, as ideias diferentes que surgem podem ser pluralistas. A Bíblia dá uma base para o pluralismo? Pois é. Não existe base para o pluralismo da Bíblia. E é o mesmo exemplo que eu dou na lição. Por exemplo, com a simples razão, a gente combate a pluralização. Um exemplo que eu cito na lição é como as diferentes religiões vêm a Jesus Cristo. Para o cristão, quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para esse mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Para o judaísmo, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um profeta qualquer, como Elias, como Eliseu, que veio a esse mundo, viveu a sua vida e está morto e enterrado. Inclusive, o islamismo também conhece a cerca de Cristo e o próprio Alcorão fala que ele foi um profeta que não morreu, que ressuscitou, mas como qualquer outro profeta. Ou melhor, que ressuscitou não, que foi arrebatado ao céu como Elias. E a Bíblia aponta que não é bem assim. Então, vamos lá. Acerca de Jesus nós temos três definições. É lógico, é racional que as três sejam verdadeiras? No mínimo, uma é verdadeira. E as outras são excluídas pela razão, pela lógica. Então, a pluralização já é errada no próprio fundamento. Porque a cerca de um fato não existem três verdades. E nós que possuímos o Espírito Santo de Deus em nossos corações, que possuímos a história da igreja ao nosso lado, que possuímos a Bíblia, que é inerrante, temos a versão verdadeira, temos a história real, que é que Jesus Cristo veio e ocorreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai, pronto para conceder a salvação, para que toda a vida dele crer não pereça mais ter a vida eterna. Então, se nós queremos refutar o pluralismo, a ferramenta é a Bíblia, porque ela é a verdade. E tudo aquilo que se desviar dela é mentira. É o que Paulo diz aos Gálatas, qualquer outro evangelho que não seja isso das Escrituras, seja considerado anátema. Anátema, estranho, maldição. Então, eu creio que a melhor forma de nós combatermos o pluralismo é se dedicando exclusivamente às Escrituras. O senhor citou, por exemplo, outros livros sagrados, tem vários outros movimentos, seitas, e a partir daí começa a existir o pluralismo, quando tenta acrescentar algo à Bíblia. Então, a melhor forma de combater, seria se apegando às Escrituras, como a única regra. As Escrituras e a razão. Deus nos dá a razão para usar ela como ferramenta para julgar as coisas. Não existem várias verdades, é uma só. E Deus nos deu a Bíblia como uma ferramenta tão eficaz de transmissão da verdade. Imagina você, Deus escolheu o que o Evangelho, a mensagem dele, o plano, a salvação, fosse comunicado. E a melhor forma que Deus escolheu para comunicar isso ao longo das gerações, é mandando que todos escrevessem. A mensagem dos profetas. Os profetas, Deus fala com eles, e a primeira coisa que Deus diz, na maioria dos casos, é escreva isso, porque a linguagem escrita foi a melhor forma que Deus achou de perpetuar. E perpetuando essas verdades, ao longo dos anos, nós temos a vida de hoje. Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Nós temos a vida de hoje, que é a voz de Deus e a verdade pura, que nos permite combater todo tipo de heresia que vem de fora. Então, palavra, Bíblia, e crer que ela é inerrante, que ela é eficaz e que ela é universal, independente da cultura, do local, essa é a principal ferramenta para combater o pluralismo na igreja. Amém. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A única verdade. Única. Única e exclusiva. Amém. João, suas considerações finais para nós acharmos? Certo. Meus queridos, você, professor da Escola Bíblica Dominical, você que está preparando essa aula, você que vai ver esse vídeo depois, não tem como. A Bíblia é o manual da vida cristã. Se, como você compra lá um ventilador, uma geladeira, vem sempre o manual ali, como você liga, como você desliga, como você opera, como você faz. E, para a gente aprender a viver nesse mundo, o manual que vem junto da gente é a Bíblia. Então, na dúvida, na incerteza, para saber como viver, para saber como enfrentar os problemas, para saber como enfrentar as mentiras que o mundo conta para a gente, a gente precisa da Bíblia. Por isso, principalmente o professor da Escola Bíblica Dominical, que vai ensinar a Bíblia para as pessoas, para os alunos, para os jovens, a necessidade de se aprofundar, a necessidade de entender, a necessidade de conhecer a Bíblia a fundo, para que, a qualquer momento que vier, qualquer argumento estranho, você saber o que é a verdade. Porque, frente a essa verdade que vem de Deus, todo o restante é besteira, baboseira e maldição. Como você mesmo disse. Muito obrigado pelas oportunidades. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Evangelista João Donato, muito obrigado por ter essa palavra, por estar aqui conosco. Esse foi mais um Toma e Nota. Um grande abraço. Amém. Amém.